Olá, vou mostrar um apartamento que está para vender na região de São Bernardo do Campo, no site do 5º André. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, espero que vocês tenham gostado do apartamento. Se vocês quiserem visitar o Agendamento é online, vejam a mão se a gente não visita no site do 5º André. Muito obrigada.